Ok? Estudamos aí sobre listas, né? Na verdade, as listas, elas fazem parte de um conjunto maior chamado coleções, tá? Coleções. E agora nós vamos ver outras duas coleções, tá? Que são os conjuntos, são os sets, e os mapas, que são os maps, tá? Bom, o set é uma coleção, né? Onde você vai ter objetos de o mesmo tipo. Um, dois, albert. Então aqui eu tenho um set de string, tá? Ou vai ter aqui um, dois, deixa eu tirar isso aqui. Um, dois, três. Aqui vai ser um set de inteiro. E aí você não pode misturar, como nós fizemos com a lista, né? Porque já tem uma lista de objetos com vários objetos dentro dela, tá? E aqui também a sintaxe é diferente. Nós utilizamos chaves e não colchetes, tá? O mapa, né? Ele vai ser uma coleção de pares, chave, valor, tá? Então eu vou ter aqui um, albert, dois, joão, e por aí vai, tá? Uma coleção um pouco mais complexa, né? Onde eu posso ter aí a chave, que não pode se repetir, e o valor, que até pode se repetir sim, tá bom? Legal, então vamos lá. Vamos criar, então, o nosso método conjuntos, o nosso método mapas, pra gente compreender como é que funcionam essas outras duas coleções, tá? Vamos criar, então, uma variável conjunto, que vai ser aqui, ó, Albert, age, barreto, multa, e vamos imprimir esse conjunto aí, certo? Executei, e ele imprimiu pra mim, sem nenhum problema, tá? Agora, antes de imprimir, vou tentar fazer o seguinte, conjunto.add, observe que ele espera uma string, vou tentar colocar aqui, Karen, vou executar, e funcionou. Agora, eu vou tentar adicionar um número, 25, e ele não vai deixar, tá? Porque no caso do conjunto, do set, eu só posso ter itens de um mesmo tipo de dados, tá bom? Então, como eu comecei esse conjunto com dados do tipo string, eu só posso colocar strings dentro dele, tá certo? Uma outra forma de você inicializar um conjunto, é assim, ó, var conjunto 2, igual a, opa, string, tá? Daí você vem aqui em conjunto 2, ponto, add, e começa a adicionar seus strings. Poderia ser assim também, int. E aqui você começa a adicionar seus inteiros, um, dois, no finalzinho aqui você imprime o seu conjunto 2, e ele vai ter esses dois números dentro dele. tá aí, legal, né? Vamos dizer que esse nosso conjunto 2, ele é mesmo do tipo string, tá? E aqui, os itens que eu vou colocar nele são Karen, Soares. Tá? Muito bem. Vamos imprimir os dois conjuntos novamente. Perfeito. Agora eu vou criar um conjunto 3, na verdade, no conjunto 2. Olha só o que eu vou fazer. Conjunto 2, ele tem um método chamado addAll, tá? Eu vou adicionar tudo do conjunto. E depois eu vou imprimir o conjunto 2 de novo. Então, o que ele vai imprimir aqui para mim? Ele deve imprimir esse conjunto, aqui. Depois ele vai imprimir esse conjunto, aqui, ó, nessa instrução. E, por fim, ele vai imprimir esse conjunto com os elementos desse. Então, eu vou ter 6 itens dentro dessa terceira impressão aqui. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. Isso mesmo. Tá? Você pode utilizar o método addAll para adicionar os itens de um outro conjunto. Todos os itens de um outro conjunto, tá bom? E como é que vai funcionar o mapa, né? Bom, o mapa é bem parecido. Tá? Então, vamos lá. varMapa igual. Eu vou fazer assim para ficar mais fácil para você entender, tá? A diferença do mapa é que ele vai ter uma chave e aí um valor, tá? Albert. Aí vem aqui o segundo item do mapa. age, vírgula. aí vem o terceiro item do mapa. Barreto. E, finalmente, o quarto item do mapa. Volta. Tá? E vamos aqui no final imprimir o nosso mapa. Vou executar. E aí está. E se eu quiser imprimir um item específico do mapa, como é que eu faço? Você lembra que lá no array o índice é definido, né? Então, se eu coloquei 10 itens e quero imprimir o item de número 10, eu coloco array índice 9, porque o índice lá começa com 0, né? No caso aqui do mapa, eu vou atrás desse cara aqui, ó. Da chave, tá? Então, funciona assim. Print. Mapa. E aqui eu vou colocar a chave que eu estou atrás, tá? Então, eu vou imprimir o mapa 2. E o que é que ele vai imprimir aqui pra mim? Ele vai imprimir o valor age, tá? Então, vamos lá. Foi isso mesmo que aconteceu. Ok? Aí você pergunta. Ah, então é muito parecido com o a lista, o array. Pra quem então eu preciso do mapa? Aí é que está jogado, olha. Nesse carinha aqui, na chave, não necessariamente eu preciso utilizar números, além de que eu não começo obrigatoriamente com 0, tá? Então, vamos dizer que no item 3, no lugar de ser o número 3, seja assim, ó. Nome. Daí eu quero localizar o item cuja chave é nome. Quando eu executar, ele vai imprimir barreto, tá? Então, as minhas chaves podem ser qualquer coisa, pode ser inteiros, doubles, objetos, enfim, por aí vai. E os meus valores também, não tem restrição. Então, é isso, tá? Essas três estruturas que nós vimos agora, né? As listas, os conjuntos e os mapas, são três estruturas que são identificadas como coleções, tá? E, dependendo da nossa lógica, do que a gente vai fazer na aplicação, nós vamos utilizar uma ou outra, tá? Vai utilizar bastante isso quando nós estivermos construindo o ERP, tá? Mas, em termos de collection, em termos de coleções, isso aqui é o suficiente, para você trabalhar com o DART por enquanto, tá? Claro que você pode explorar mais, né? Você pode vir aqui, por exemplo, chamar conjunta, e tem uma série de métodos aqui, então, você pode explorar esses métodos para que é que eles servem. Da mesma forma, se você vier aqui embaixo colocar mapa, vai vir uma série de métodos, alguns deles são similares aos métodos que nós temos lá para o set, né? Que é o conjunto, outros são bem diferentes porque é uma estrutura diferente de coleção, tá? Então, assim, fica livre, explora, né? Se você desejar, tá? Mas o que você viu aqui no momento é o suficiente, né? Para você acompanhar o treinamento quando nós estivermos construindo a aplicação de teste no Flutter, né? E também o ERP quando nós começarmos a construir para valer.